E eu o que? Voltei para a praça para comer, para experimentar a bebida que eu tinha comprado. Olha, tem bicicleta aqui. Só não sei como funciona. Ah, tá. Tem um aplicativo. E aí você se peneia para se bloquear. E aí quando finalizar, blá blá blá. Não sei quanto custa. Mas legal, diferente. Ontem elas não estavam aqui, acho que pegaram todas. Então, eu queria provar a bebida que eu comprei. Só que... Ah, tinha uma galera na cozinha, um cara que não saia do telefone, que ficava falando alto. Pior que choveu, tá tudo molhado, nem sei onde eu vou sentar. E... Ah, o cara nunca lava a boca. Mas sentar aqui mesmo. E aí tinha uma outra menina cozinhando. O outro acho que está mais seco, porra. E ela deixa a pia pingando, não fecha direito. A torneira já estava irritada. Aí eu vim na praça para poder conseguir gravar. Essa daqui, ó. É de rosas lá. Que eu acho que teve um gosto estranho, mas... Vamos ver. Oi, de novo. Nossa, e choveu bastante. Eu saí de qualquer jeito mesmo, gente. Eu só coloquei um negócio de cabelo. Eu tô... Parece que eu tô de pijama. Porque a praça é pertinho, só para conseguir mostrar. Porque como eu já tinha aberto... Depois eu não sei se eu vou conseguir ter espaço para colocar na geladeira. Então acho que eu já vou tomar tudo. Até porque eu acho que depois vai ficar sem gás. Então eu vou provar. Olha, é gostoso. É bem suave, não é muito doce. É bem suave mesmo. Não tem muito gás. Mas eu gostei. Aí eu comprei... Ai, tem uma formiga. Sai, formiga. Sai. Aí eu comprei isso aqui. Mini tortillas. É bem gostosinho. Porque eu não queria comprar salgadinho. Mas eu gostei. Não vou comprar de novo, mas eu gostei. Eu queria aqui. Viu que eu tava comendo, né? Mas eu não dei, não. Gente, eu não dou comida pra pomba. Ah, esse barulho... É o carro do sorvete. Todo dia ele passa no mesmo horário. Eu acho que ele vai passar aqui na frente. Ah, é que não tem muita pomba aqui, não. Olha o carrinho de sorvete. Vou esperar ele passar. Olha. Aí todo dia ele passa. Eu abaixei porque tá vindo gente pra não filmar o rosto. E a pomba aqui circulando achando que vai comer, coitado. A pomba daqui é diferente. O carrinho lá embaixo. Todo dia ele passa com esses sininhos. Imagina o celular. Tá ok hoje. Tá boa. Tá abafado já. Lembre-se que choveu. Eu vou por outra rua hoje. Voltar. Eu vou dar a volta. Pra ver o que tem aqui desse lado. Porque eu nunca subi essa rua. Acho que não tem nada muito diferente da outra. Ela só é mais movimentada. Eu vou trocar de lado. Pra mostrar a rua. Porque aqui tem mais carro. Não tem tanta gente. Então vai ser mais difícil aparecer o rosto pra alguém. Eu vou trocar de lado. Tem um passarinho aqui. Pegando comida. Eu acho que aqui. É consulado a embaixada do México. Pela bandeira. Pela estrutura. Agora que eu reparei. Que era a bandeira do México. Aí eu vou voltar por essa rua aqui já. Porque eu já saio lá no rosto. Eu tinha novo. Era só pra dar uma voltinha. Aí ó. Nessa rua aqui. É normal. Não tem buraco. Aquela. O asfalto alto. É normal. Não entendi. Aí eu já tô quase na rua do rosto. Aquela parede preta ali. Já é a área do rosto. O meu quarto, na verdade, tem a vista pra cá. Desse lugar amarelo que tá vazio. Pronto. Saí no mesmo lugar. Só que do outro lado. A menina que tá no meu quarto tá lá na janela. Quase que eu peguei o rosto dela. Olha aquela janela que é a primeira lá em cima. Onde eu estou. E é isso. Tchau. Tchau.